Música Olá galerinha do Youtube Eu sou o Yuri Guia com mais um vídeo pra vocês E hoje esse vídeo é meio que especial Eu vim falar sobre o sorteio que eu vou realizar No canal e no blog Eu vou estar sorteando O primeiro sorteio vai ser O cubo mágico Olha, esse é o cubo mágico Que vai sortear E o segundo sorteio vai ser Um massageador De cabeça Que é muito confortável Bom O que você deverá fazer Para participar Do sorteio Primeiro você vai publicar o seu nome Aqui nos comentários Você vai publicar o seu nome aqui nos comentários Depois Você Irá Se inscrever no meu canal Depois Você vai seguir A fanpage E visitar o blog Gente Você Você vai precisar do nome verdadeiro Porque eu vou olhar Nos seguidores E nas curtidas Que eu recebi No canal e na fanpage Para ver se foi você mesmo Que curtiu Se mentir Não participa Então não adianta Mentir Ou tentar Passar a perna Então Eu não sou besta Claro Eu tenho Outros tipos de hacks Aqui no meu computador Que Podem descobrir É claro Qualquer tipo de Plágio Imitadores Né Plágio Imitadores Ou qualquer tipo de Fasta Então é isso galerinha do youtube Fiquem aqui agora Com o primeiro sorteio Do segundo sorteio Olha E Boa sorte Até Daqui A 15 dias Que eu vou estar fazendo o sorteio Meio que Ao vivo Tchau tchau galerinha do youtube E até o próximo vídeo Acompanhe aqui A Vinheta Do Blog E do Canal Bom Agora é só vocês ficarem Com meu vídeo tocando violão Com a música de Lon Santana Te esperando Vou deixar aqui O link Só vocês arrastarem A setinha do mouse E botar Em cima Do vídeo E clicar Que vocês verão O vídeo Então é isso galerinha Tchau tchau